Meditação para acalmar a ansiedade Primeiro, sense de forma confortável. Pode ser em uma cadeira, sentado no chão, com as costas na parede, de pernas dobradas, esticadas, cruzadas. De uma maneira em que você possa corrigir a sua postura e preparar-se para essa meditação. Coloque a sua mão direita abaixo do seu umbigo e a mão esquerda logo acima do seu umbigo. Vamos respirar juntos. Inspira pelo nariz. E expira pelo nariz. Ao inspirar, sinta seu abdômen inflando, como se fosse um balão. E ao expirar, sinta seu abdômen desinflando totalmente. Deixe que o ar entre e saia. Feche os olhos. Relaxe seu maxilar e principalmente o espaço entre as sobrancelhas. Relaxe seus ombros. Sinta o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Continue respirando e sinta o seu abdômen inflando e desinflando totalmente. Perceba o movimento do seu corpo enquanto você respira. Perceba a temperatura do ar que entra e a temperatura que sai das suas narinas. Perceba o som dessa música. Perceba o som dessa música. Perceba o som da minha voz. Perceba algum odor, algum aroma que está à sua volta agora. Perceba o som da sua luz. Quanto maior a sua inspiração, mais energia entra no seu corpo. E quanto mais longa a sua exalação, mais tranquilidade e calma você trará para a sua mente. Faça uma inalação e uma exalação longa, sem forçar. Traga consciência para a sua respiração. Deixe que o seu corpo respire agora de forma consciente e plena. Deixe que o seu corpo respire agora de forma consciente. Deixe que o seu corpo respire agora de forma consciente. Deixe que o seu corpo respire agora de forma consciente. Deixe que o seu corpo respire agora de forma consciente. Deixe que o seu corpo respire agora de forma consciente. respire que o seu corpo respire. É o seu corpo respire agora de forma consciente. O seu bem-estar é o mais importante agora. Então respire bem profundo. E devagar... Vai abrindo os olhos. Perceba as cores, as formas ao seu redor. O som, o cheiro... Toque a sua pele. Toque a sua pele. Toque o seu rosto. E leve essa sensação com você. Obrigada por meditar comigo. Obrigada por meditar comigo. Eu sou Carolina Scoteri. E este é o podcast Yoga com Carolina. Namastê.